Tudo trancado, galera. Tudo trancado, ó. Ah, acho que o caçambeiro bateu aqui, ó. Acidente, galera. Deu um acidente aqui na pista. E já sabe o que vamos fazer, né? Vamos ter que pegar esse desvio, porque tá tudo trancado. Poderia ter entrado no outro ali. Eu vou entrar nesse aqui, ó. Vamos pegar esse desvio aqui, arriscado, galera. É o jeito, né? Passar aqui do ladinho. Deu um acidente, trancaram tudo na pista. Olha ali. Acabado! Quem acha que vai dar tudo certo, digita o número 1. Quem acha que vai dar cagada, digita o número 2. Galerinha, vambora. É o desvio, é o jeito. Estou aqui com o caminhão do Bruno Garcia. Vamos ver pra cá na beiradinha. Isso. Tem que dar uma rézinha só pra ajeitar a carreta. Só a rézinha aqui. Se pegar um pouco no caçambeiro lá, não tem problema. Nem pegou. Beleza. Mais um pouquinho. Opa. Aí. Gostou. Gostou. Agora tá bom. Vambora. Os nadinha pra quem já chegou compartilhando, deixando o joinha aí. Deixa o joinha e compartilha, meus queridos. Olha aí. Olha que vão passar. Vambora, galera. Sobe. 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 Unbelievable. Todo mundo escrevendo a palavra abusado no chat aqui, ó. Isso tá escrito no lameirão, beleza? Abusado, galera. Vambora. Vamos meter o pé agora, galerinha. Vambora. Chama. Olha a camerazinha interna. Mas eu vou na câmera externa aqui, porque na câmera interna é muito perigoso. Olha só. Ai, ai, ai. Caramba. Calma, galerinha. É só a medida da roda do caminhão. Agora eu espero que não tenha movimento lá na saída lá. Na saída do desvio. Se tiver movimento na saída... Caramba. Não dá pra acelerar, não? Se tiver movimento na saída do desvio, vou ter que manobrar lá também. Caramba, galera. Não cabe nem a roda direito. Olha só. Mal cabe a roda do caminhão, galera. O zebrero. Meu Deus do céu. Não consigo nem acelerar. Ai, tá. Falta muito, será? Deixa eu ver. Falta um monte ainda pra gente chegar no final. Estamos ferrados, galera. Olha só. É só a medida. Vou calcular aqui. Vamos calculando. Não posso nem piscar, galera. Pera aí. Pisquei. Agora não pisca mais. Não dá nem pra piscar direito. Legal mexer não. Vai dar bom ou vai dar ruim, galera? Comenta aí, hein? Tá fechando? Ai, tá melhorando, eu acho. Acho que tá melhorando, galera. Número 1 pra quem confia e número 2 pra quem não confia que vai dar certo. Tá acelerada. Tá acelerada. Tá envergando pro lado. Tá envergando pra direita. Vai tombar minha carga. Vai nada. Ai, 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 caramba. Tá envergando agora. Vai que tá lá dentro. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos. Confia. Até terceira. Vambora, meus queridos. Tudo na ideia pra quem já curtiu, hein? Quem já compartilhou também. Engatei a quarta. Vamos na câmera interna. Engatei a quarta, galera. Seja o que Deus quiser. Vamos mirar aqui certinho. Envergou pro outro lado. Tá envergando pro outro lado agora. Quer ver? Calma. Reduz. Nossa, reduzida. Calma. Bora. 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 Gama a minha interna pra quem curte. Bora. Acelerei. Envergou. Já vamos sair metendo o pé, galera. Já vamos sair na pressão, hein? Tem mais um desvio se eu quiser ir reto lá, ó. Não vou nada. Não vou nada. Vou mais demora. Já vou virar aqui, ó. GG, galera. Agora meteu o pé, hein? Levantar o poeirão agora. Meteu o pé. E o poeirão subir, galera. Fazer o poeirão subir aqui, ó. Nosso negócio é fazer a entrega da carga de cebola, hein? Olha lá os caras vindo. Primo motor. Segura. Vamos embora, galera. Arqueadão do Bruno Garcia. NH12. Reduz. Olha lá. A cidade onde vamos fazer a entrega, hein? Aquela reduzida grossa. Pode vir, meu querido. Passamos. Ah, mas leva o boco. Camerazinha interna aí, ó. Estamos quase chegando, hein? Reduz. Segundinha. Bonito. Centuaço. Passou. Caramba. Caramba, fumaceiro aqui do caminhão. Botei no 12. Caramba. 80 por hora, galera. Vambora. Estamos chegando. Todo mundo escrevendo a palavra Josimar agora ali, ó. Que apareceu, tá? Escreve aí. Josimar, galera. O nome da cidade que a gente chegou. Cidade Josimar. O brabo do Josimar Gamer. O criador do mapa. 120 por hora. Segura. Chegamos, galerinha. Chegamos no local da entrega da cebola, hein? É isso aí, meus queridos. Quem gostou, não esquece de deixar o joinha, compartilhar e seguir a página pra não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, nessa, galerinha, um abraço pra vocês. Tudo bom? Fui! Fui!